Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O meu rosto e os meus cabelos brancos Aparecem a cada ano No final do mês de agosto Há 20 anos você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta minha dor Tua pose de princesa De onde você virou Amanhã 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 É 23 São 8 dias Para o fim do mês Faz tanto tempo Que eu não te vejo Querido Teu beijo Outra vez Amanhã 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 Eu sou Amanhã Foi Um Ainda guardo um recado antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta minha dor Tua pose de princesa De onde você te honrou Amanhã 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 é 23 São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria o teu beijo outra vez Amanhã é 23 São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria o teu beijo outra vez Obrigada 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 Bom É o maior prazer aceitar esse convite aqui da Exame Para inaugurar o projeto Que eles estão bolando Gostou de bolando? Gostei Tirei lá do fundo Mas é um projeto assim Para dar um incentivo para a música brasileira Todos os estilos E é muito bom cantar aqui E o projeto se chama Exame Casual Jam Ou para quem é chique Exame Casual Jam Então É para todos Os chiques e os não chiques E a gente prepara um repertório especial aqui De alguns sucessos E vamos se divertir Que a música é tudo A noite de sair contigo E não tava dormindo Justo ao contrário Estava bem desperto Sonhei que não fazia o menor esforço Para que te entregasses Em ti já estava imerso Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada Mais que tempo Sofrer com tanta angústia Por coisas tão pequenas Nesta área sem energia Assim não vale a pena Assim não vale a pena E não te custa nada De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada E não te custa nada Mais que tempo De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada 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 Me achar pra sempre E não te custa pra sempre E não te custa pra sempre E só me reencontrar Lá no teu doce abismo Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada mais Que tempo Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada mais Que tempo 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 Essa foi a noite sonhei contigo Que é uma versão que eu fiz De uma música do Kevin Johansen Chamada originalmente de Anoche sonhei contigo Eu tenho já chisado Sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim do tarde Meu rosto encontra luz Não posso compreender Não faz nenhum efeito A minha aparição Será que nem meu amor As coisas são mais fáceis Na televisão Eu jogo um charme Se alguém me ver Nada acontece Não sei por que Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu estei Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Eu tenho a pose usada Pra me fotografar Aprendi nos filmes Pra me usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado Pra te convidar Eu tenho um bom papo E sei até dançar Não posso compreender Não faz nenhum efeito A minha aparição Será que nem meu amor As coisas são mais fáceis Na televisão Eu jogo um charme Alguém me ver Nada acontece Não sei por que Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro Ainda encontro A fórmula do amor 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 De vez em quando ela dorme no chão Achando a cama muito mole Eu moro mesmo no meio da lua Pra mim a vida é pura Mas meu dedo tem estrelas E no alto disco voador Voando o sol e o mar Lutando de um carro Querendo me levar Pra outro mundo Eu atrapalho o seu caminho noturno Notando seus defeitos um por um Prendeu seu salto dentro do eu Perdeu todo o respeito Voando assim meu tempo Esperando Disco voador Voando Sobre o mar Lutando de lugar Querendo me levar Pra outro mundo O mar Lutando de lugar Querendo me levar Pra outro mundo Pra outro mundo Pra outro mundo Pra outro mundo Lutando de lugar Obrigada Lutando de lugar Lutando de lugar Lutando de lugar Até a próxima Não estou disposto Pra esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber É É Não estou disposto Pra esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Já com suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você E estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber De saber O que é que é que é que é que é Hoje ninguém vai estragar Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra me dá uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe A gente nunca sabe quem são essas pessoas Só queria te lembrar Naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errada em você Não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos é compartilhar E dizer, cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Valear O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Valear O que importa é nossa alegria O que importa é nossa alegria Tão natural Tanto a luz do dia Mas que preguiça boa Nem deixa orgulho boa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errada E você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história E tudo que ainda temos é compartilhar E dizer, cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Valear O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Valear O que importa é nossa alegria Tão natural Quanto a luz do dia Do Charlie Brown Júnior Do Charlie Brown Júnior Céu Azul Diz que eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Bramas do sucesso, mundo tático lá Solos de guitarra vão conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rachunho em arte final Agora não tem jeito, você tá no nosso lado A cada um por si você põe mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Bramas do sucesso, mundo em particular Solos de guitarra vão conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu tive um sonho, vou te contar Eu não tirava do oitavo andar E era preciso fechar os olhos Pra não morrer e não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu tive um sonho, muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas Pra não deixar que ele chegassem perto É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe de gritar Se eu olhar com o meu Eu vou jogar meu copo em cima do seu Não deixe de gritar Se eu olhar com o meu Eu vou jogar meu copo em cima do seu É o que devemos fazer 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 Não, não deixe de gritar Se eu olhar com o meu Eu vou jogar meu Eu vou jogar meu copo em cima do seu Não deixe de gritar Se eu olhar com o meu Eu vou jogar meu copo em cima do seu Valeu! Boa noite!